Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tô de volta aqui com mais uma receitinha no canal, uma receitinha top, saborosa. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Já vai, deixa aí o seu like, por favor gente, deixa aí o like, o seu comentário, compartilha com a sua família, com seus amigos. Não é inscrito ainda? Se inscreva, vamos, vamos fazer crescer essa família. Bora gente, vamos lá para a cozinha juntinho comigo e coladinho fazer essa receita que hoje é uma lasanha de abobrinha. Bora lá, juntinho. Uma cebola picada grande, dois tomates, um punhado de cheiro verde, meio quilo de carne moída, duas abobrinhas bem grande, picadinha assim em rodela, ó. Não muito fininha. Um molho de tomate, tempero a gosto, três dentes de alho. Nós vamos fazer uma lasanha de abobrinha. Vamos para o passo a passo, eu já volto com vocês. Ó pessoal, vou refogar a carne moída, ó. Não coloquei óleo, não coloquei nada, nem sal, só o alho. Vou colocar aqui essa carne, vou deixar refogar, porque a carne, ela tem um pouco de gordura já. Vou refogar aqui e já volto com vocês no passo a passo. Enquanto a nossa carne refoga, ó, vou colocar aqui duas colherzinhas de tempero na abobrinha, de tempero completo caseiro. Vou misturar aqui e colocar cinco minutos no micro-ondas. E já volto com vocês também, ó. Por que eu não coloco sal? Porque daí junta menos água, ó. Ó, bem pouquinho a água. Daqui a pouco já vai estar sequinha e eu já volto colocando os temperos mostros pra vocês. Até daqui a pouquinho. Ó pessoal, ó, já tá sequinha já, ó. Bem refogadinha. Agora sim, vou colocar tempero caseiro, aquele tempero que eu mesmo faço. Duas colheres. Vou deixar refogar aqui um pouco. E agora eu vou colocar cebola. Deixa eu refogar aqui e já volto com vocês pra acertar o sal e o próximo passo. Ó pessoal, eu vou colocar orégano. Opcional, quem gostar, coloca. Eu vou colocar porque a gente gosta de orégano. E vou colocar os dois tomates agora. Vamos fazer um molde com essa carne bem saborosa. Deixa eu murchar aqui um pouquinho e já volto. Gente, ó, vou colocar aqui metade de um molho. Deixa ferver. Já volto. Ó pessoal, eu resolvi colocar um milho, por que eu amo molho com milho. Vou colocar aqui um milho também, uma latinha de milho. E o nosso molho já tá pronto. Vou finalizar aqui com cheiro verde. E olha que lindo que ficou o nosso molho. E já vou desligar. E já vou lá mostrar pra vocês, fazendo já a montagem. Ó pessoal, abobrinha, eu tirei do micro-ondas. Vou forrar aqui a nossa assadeira. Pode ser num de vidro, eu não tenho de vidro. Por isso eu vou colocar nessa. Vamos colocar aqui. Quanto como é. E já volto com vocês. Depois de tudo aqui, já no fundo da forma. Ó pessoal, e agora eu vou forrar aqui com o molho. Uma camadinha bem generosa. Pra ficar bem gostoso. Agora a gente vai cobrir aqui. E já, já volto com vocês. Pessoal, mais uma camadinha de molho. Só pra dar um sabor. E aqui a gente vai finalizar com mussarela. Lógico que não pode faltar cheiro verde. E já vou providenciar a mussarela ali e já volto com vocês. Ó pessoal, agora vamos finalizar aqui ó, com mussarela. Gente, não pode faltar mussarela. Aqui é lasanha, tem que finalizar com mussarela, né? Gente, vocês viram que eu não usei nada de óleo. Zero gordura. Aqui vai ser a gordura mesmo só da carne e do queijo. E a gente vai levar no forno ali, pra esse queijo derreter. E eu já volto com essa delícia prontinha. Um pouquinho de orégano, que super combina com mussarela. Eu vou levar ali pro forno, já volto com o forno. Prontinha. Eu vou cortar aqui um pedaço. Olha como que tá isso aqui, gente. Eu vou fazer um prato ali. E vou mostrar pra vocês, tá? Peraí, só um minutinho. Viram lá como é facinho, facinho fazer essa receitinha saborosa, leve. Não tem muita gordura, muito gostosa. Gente, sucesso aqui na minha casa. Sucesso aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixou o seu joinha, deixa o seu joinha, o seu comentário. Não é inscrito ainda, se inscreva. Bora, vamos fazer crescer essa família. E olha, viram lá, muito facinho, passo a passo. Passei tudo bonitinho pra vocês. É só ir pra cozinha agora, fazer essa receitinha saborosa. Gostaram da receita? Então se inscreva aqui. Tem muito mais por vir aí. Receitinha saborosa pra eu compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON